Então antes, eu acho que eu estava muito acomodada a uma situação, ah, eu não consigo mudar isso, havia feito muitos anos já de terapia e muitas coisas que eu já estava até perdendo a esperança de mudar na minha vida. E após ter feito o seminário, eu pude voltar a ter esperança e a ver as coisas acontecerem rapidamente. Eu identifico que realmente eu quebrei esse estado de conformidade com o que não está bom. Então eu vejo hoje como eu estou conseguindo gerar uma nova consciência do mundo, com isso eu tenho uma nova atitude, comunico diferente isso para o mundo e os resultados estão vindo. Eu fiz o seminário no fim de setembro e o mês seguinte, o mês de outubro, já foi o melhor mês do ano do meu negócio. O principal ganho que eu vejo é essa nova consciência de que tudo é possível, de que não existe nada que não seja possível, de que não existe nada que é assim mesmo e eu não posso mudar. E eu acho que quando a gente toma essa consciência, vira uma chave dentro da gente. Você começa a criar o seu caminho para que aquilo se torne verdadeiro. Só posso agradecer a Apolozi Coaching por tudo que tem representado para mim, para a minha vida, para a vida das pessoas que convivem comigo. E um beijão para todo mundo aí. Quem ainda não fez, tem que fazer. E um beijão para todo mundo aí. E um beijão para todo mundo aí. E um beijão para todo mundo aí. E um beijão para todo mundo aí.